Os animais fazem uma festa quando são selecionados para a viagem das suas vidas. E Noé é o capitão dessa super-expedição. A Arca. A lendária história contada de uma maneira muito mais legal. Domingo, 3 de maio, 7 da noite. Só aqui, na HBO Family. Domingo, 3 de maio, 7 da noite.